Fala galera, beleza? A GSX aí, a braba! Aproveitando que deu uma folguinha, falou assim, eu vou dar um talento nessa motoca, tadinho, que tem muito tempo que ela tá precisando e não tá, tem tempo, então deu uma folgadinha aqui e vou dar uma priorizada aqui no trampo dela. Aí eu vou fazer em caixa de direção, vou fazer a bengala também, aí a caixa de direção aqui pessoal, o rolamento de cima, tava um pouquinho, a coisa marcada, de baixo já tava um pouquinho mais desgastada, mas não tava nem com calo não, tá? Mas eu vou aproveitar que eu tenho outros aqui, vou tá substituindo, guarda pó, sai o filé, né, só limpei ele agora, é, na mesa inferior pessoal, vou pôr esse cônico, tá? É o 32006 da Chicken, vou tá colocando ele aí, tá tudo no talentinho, e em cima eu tinha esse rolamento de esfera, vou tá substituindo, isso aqui era uma revisão que eu não tinha nem programado pessoal, mas como deu um tempinho aqui, vou aproveitar pra fazer, que senão eu nunca faço, não tinha programado, não tinha comprado rolamento pra ela, nem nada não, esse rolamento eu tinha ali, né, atende nela, então vou tá substituindo esses aqui, pra não ter que montar, né, não foi esse uma, uma revisão programada, que aqui a oficina é foda, é, a gente tem que aproveitar quando tem tempo, né, vou tá trocando o óleo do amortecedor de direção também, então aproveitar aí, esse tempinho que deu aí, e tá fazendo esse talentinho aí, já aproveitar, já tá aberto, troca esses rolamentos, vai ficar topzera. Pessoal, colocado aí, ó, eu tenho um, uma pista do rolamento aqui, eu tirei no diâmetro interno dela, então ela não garra aqui, né, ela tá com 31, rolamento original tem 30, aí coloca aqui na prensa, aqui já foi colocado só pra ilustrar pra vocês aí, aí chegou na prensa, fica zero, galera, top demais, sem pancada, fina, aí, lubrificado, aqui tá com a graxinha, dando performance, rolamento de cima também, do jeito aí, olha aí, top das galáxias, só montar. Fala, galera, a bengala aí da GSX-1000, vão dar um talento, uma limpeza de tudo aqui, aqui tá os retentores, colocam o SKF, muita gente não conhece, mas essa marca aqui é top, tá, galera, não é só rolamento, então é retentor também, tem muita moto que sai de fábrica com esse retentor, Tiger 800, BMW F800, algumas outras modas da BMW, tudo é SKF, já vão tá montando, pensa numa molinha dura, tá, essa suspensão da GSX-1000, se não tiver compressor de mola, se não tiver, não, não adianta querer desmontar, que não dá não, até hoje não peguei uma moto com a mola com suspensão tão dura pra retornar, que você tem que comprimir pra você ter acesso à porca que fica aqui, né, e essa moto aqui, eu vou falar que você é brabo comprimir essa mola, sem compressor, esquece. Aí, pessoal, as peças tudo no talento aí, agora vamos tá fazendo a montagem, tá, colocando o óleo da Repsol aí, sintético 5W, retentor e guarda-pó novo, e pau na máquina, aí colocar o óleo aqui, é 518ml, está aí depois 95 milímetros o nível, aí serviço concluído aí da GSX, essa é a minha, né, aqui a gente trocou, retentor e guarda-pó, troquei os rolamentos da caixa de ereção também, troquei aqui o rolamento da coroa, e lubifiquei aqui a pinça traseira, essa partilha tá quase não a trocar também, vou providenciar aí, tem um restinho ali ainda, né, 38 mil, a partilha tá original ainda, ainda mais a moto que tá show de bola, só acelerar.